Diretamente do norte, estamos sacudindo o sul Terroba e colou, fortalecendo o pai Sandu Toga gay ficou maluco, quando viu ficou em pânico Aterroba e colou no seu chiqueiro, bagunçando Ô Toga, dentro do chiqueiro nós calamos você Cadê a remocinha, ninguém viu, ninguém vê Aterrou e invadiu e botou pra fuder Sabe quem flor e pá, não é teu lugar não Hoje tá tudo dominado, pau no cu do gavião Ô Toga, ô Toga Dentro do chiqueiro nós calamos você Cadê a remocinha, ninguém viu, ninguém vê Aterrou e invadiu e botou pra fuder Sabe quem flor e pá, não é teu lugar não Hoje tá tudo dominado, pau no cu do gavião Ô Toga Ô Toga Aterrou matem Aterrou-se matem Aterrou e invadiu Todo gaguei ficou maluco Ficou maluco Diretamente do norte, estamos sacudindo o sul Terroba e colou, fortalecendo o pai Sandu Toga gay ficou maluco, quando viu ficou em pânico Até o bicolo no seu chiqueiro bagunçando Otoga, dentro do chiqueiro nós calamos você Cadê a remocinha? Ninguém viu, ninguém vê Aterrou e invadiu e botou pra suder Sabe quem flor e pá? Não é teu lugar não Hoje tá tudo dominado, pau no cu do gavião Otoga, Otoga Dentro do chiqueiro nós calamos você Cadê a remocinha? Ninguém viu, ninguém vê Aterrou e invadiu e botou pra suder Sabe quem flor e pá? Não é teu lugar não Hoje tá tudo dominado, pau no cu do gavião Otoga, Otoga Otoga, Otoga Otoga, meu bebê 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 Otoga, meu bebê